Boxeadora vítima de fake news ganhou medalha de ouro no boxe nas Olimpíadas. Você provavelmente ficou sabendo desse caso que viralizou nas redes sociais. As pessoas estavam dizendo que essa boxeadora era uma mulher trans. Contudo, ela não é uma mulher trans, ela é intersexo. Ah, Tiago, mas eu tenho certeza que ela é uma mulher trans. Veja, eu trago para vocês uma notícia que tem uma fonte com credibilidade. O Comitê Olímpico, ela, tudo diz que ela não é uma mulher trans. Então eu não posso chegar aqui com achismo, porque vira uma fake news, falando que ela é uma mulher trans. Porque vocês confiam no que eu falo aqui. Vejam aqui o momento que ela vence. Vai levantar mais fake news pela internet, provavelmente. Mas a gente tem que trabalhar com verdade, galera. A gente tem que trabalhar com fonte de credibilidade. Então eu quero compartilhar com vocês o que chegou em mim com fonte de credibilidade.